Bem-vindos ao planeta Terra, um planeta que na verdade deveria ser chamado de planeta Água, porque dois terços da superfície do nosso planeta é coberto de água, deveria ser um planeta Água, um planeta Terra, um planeta com muita água pura, muita água cristalina, boa de beber em todos os lugares, um planeta também verde, coberto de matas, de florestas, virgens, não destruídas, um planeta de terras férteis, onde não há fome, não há inundações, não há enchentes nas cidades, não há secas, não há desertos, um planeta maravilhoso, um planeta perfeito. Isso seria verdade, poderia ser dito há cem, duzentos anos atrás, poderia dizer isso no nosso planeta, não é? Brasil, mas hoje não mais, não podemos dizer isso. Por que não? Boa parte da superfície terrestre do nosso planeta já foi destruída, já foi devastada, as florestas em grande parte destruídas, uma das mais conservadas ainda é a Amazônia Brasileira, que também vai no processo de degradação, de desmatamento avançado, os nossos mares estão sendo cada vez mais poluídos, os nossos rios poluídos, os nossos lagos poluídos, entrando em vários países em crise de falta de água potável, água cristalina, porque a água que ainda tem, está poluída, os rios poluídos, por causa das químicas, por causa de lixo jogado nos rios, que também vão parar nos mares, os peixes também estão diminuindo, os seres aquáticos estão diminuindo, muitos estão sendo pescados, já contaminados pelo nosso lixo humano. Nós estamos há mais de cem anos em um processo acelerado de destruição da natureza, de destruição do nosso planeta, um processo acelerado de destruição, desmatamento, destruição dos rios, dos mares, dos lagos, desertificação, países como a China que avançam rapidamente no crescimento econômico, devastando, poluindo, desmatando, poluindo seus rios e criando mais desertos que avançam, tempestades de areia nos desertos avançam sobre várias cidades, causando vários problemas, secas onde nunca houve seca, enchentes onde nunca houve enchente, neve onde nunca caiu neve, não há mais clima definido, as estações são mais definidas mais no planeta, as estações estão meio deslocadas, baratinadas, como se o planeta estivesse enlouquecendo. E aí a minha reflexão de hoje, nessa breve reflexão é, em que medida você está contribuindo para esse processo de degradação do planeta, em que medida você está também destruindo o planeta, desmatando, poluindo, criando muito lixo, descartando o seu lixo de forma inadequada, está jogando lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, seu esgoto está caindo nos rios, seu lixo está parando no mar, em que medida você está poluindo, você come muita carne de boi, contribuindo para o aquecimento global, gás metano que é muito desenvolvido na criação do gado, no vinho, e tantas outras coisas, em que medida, de que forma, em que grau você também está contribuindo para esse desmatamento, para essa destruição da natureza do seu planeta. E como nós podemos contribuir para que isso diminua, para que isso perca a força, perca esse poder acelerado de destruição. O que você pode fazer, de que forma você pode contribuir para melhorar isso? O descarte do lixo, de uma forma seletiva, recipientes separados para papelão, plástico, vidro. Muitos shopping centers têm um descarte lá, separado, que você pode levar para descartar o seu lixo. Esses específicos, esses lugares, o lixo não orgânico, material inorgânico, se você jogar no mar, pode levar milhões de anos para se decompor com plásticos, metais. Não jogar lixo eletrônico em qualquer lugar, no lixo que vai contaminar o solo, as baterias, as pilhas jogadas no meio ambiente da natureza, vão poluir. A natureza vai levar milhões de anos para se recuperar daquela contaminação, da química, das baterias, das pilhas. Então, o que nós podemos fazer para contribuir para que o mundo se torne o mundo melhor, para que o mundo entre no processo de desaceleração do desmatamento, da descontaminação, passar a descontaminar, né? Diminuir o ritmo da degradação dos oceanos, dos rios, dos lagos, dos lixões, produzir menos lixo? O que é que nós podemos fazer para contribuir para salvar o nosso planeta, que vai de mal a pior? Um grande físico famoso disse há algum tempo atrás que o planeta Terra, no ritmo em que vai de destruição, só dura mais cem anos. Cem anos apenas. É o tempo suficiente para o planeta ficar inabitável para nós humanos. Pode ser que alguns animais sobrevivam, mas resistentes. Muitos já estão sendo prejudicados com a nossa punição, com o desmatamento e etc. Então, vamos refletir, é a reflexão de hoje, a breve reflexão de hoje, o que nós podemos fazer para melhorar esse quadro de destruição do nosso planeta Terra, que é a nossa casa, a única casa que nós temos para viver ainda no presente. Tá bom? Nos ficando por aqui. Eu sou o Luís Roberto Matos. Até a nossa breve, nossa próxima breve reflexão. Um grande abraço e um vídeo da Terra.